Bem-vindos ao Júri Simulado sobre a Redução da Maioridade Penal. Acompanhe neste vídeo algumas informações importantes sobre a organização do evento. A condução deste júri é do diretor da Escola Judicial de Pernambuco, desembargador Ricardo Paz Barreto, que tem o papel de comandar o procedimento dos atos neste evento. Teremos seis debatedores ao todo, três favoráveis à redução e três contrários. Cada um terá 15 minutos para defender seu ponto de vista. As exposições serão alternadas iniciando pela fala favorável à redução e terminando pela contrária à redução. Ao fim dos debates ocorrerá o processo de votação dos 15 jurados. Cada jurado terá dois minutos para justificar sua posição. A ordem dos expositores será de acordo com a numeração dos assentos, que vai de 1 a 15. O jurado escolherá livremente onde se acomodará e a numeração resultante representa a ordem das falas. Serão disponibilizadas urnas eletrônicas para registrar seu posicionamento. Atenção! Esta é a única forma do público expressar sua opinião. Não serão permitidos aplausos, vaias, dentre outros tipos de expressões que demonstrem sua preferência. Pronto! Agora que você já conhece as regras do evento, vamos começar! Bons trabalhos! Bons trabalhos! Obrigado.